Eis que chega pra mim uma caixa que eu tava esperando há bastante tempo já Com os Blu-rays da peça de teatro de Rock Show Uau Tô louco Pra quem não sabe, teve, rolou, rolaram duas produções, né, na verdade, até esse ponto Em 2019 rolou a primeira E em 2021, se não me engano, rolou a segunda E saíram já os dois Blu-rays Eu imagino que eles vão continuar adaptando, né, porque é uma adaptação direta da história do anime, do mangá E eu consegui assistir de tarde agora, a primeira inteira E comecei, fui dar uma olhadinha em como que tava a segunda também, mas assisti só o comecinho dela Mas tem legenda alguma coisa ou você foi só... Absolutamente nada Não tem nem legenda em japonês, assim É só o som original, sem nenhum tipo de legenda Que realmente, como eu já vi tanto, né, essa história e tal, eu consigo entender o que tá acontecendo E ler as figuras ali É, e tem... Onde eles mudam alguma coisa pelo contexto, assim, pelas reações E pegando uma palavra ou outra aqui e ali, eu consegui pegar também Mas... A segunda, inclusive, que eu falei que eu assisti no comecinho É até engraçado porque Primeiro, todos os atores, eles estão de máscara De... É, com uma máscara transparente, assim, na frente da cara, né Ah, já foi gravado depois de vir Ah, um face shieldzinho É, um face shield, só que é na boca mesmo E é tipo, como eles estão em cima do palco, é uma coisa que meio que pega É, pra baixo, assim, pra eles... A ideia é pra não cuspir no público, né, mas... Não sei se funciona muito Não, não, não Provavelmente não É só uma coisa mais performática mesmo E tem... Quando vai apresentar, assim, o... Quando o... O Coema aparece pela primeira vez Ele aparece com um sprayzinho de álcool, assim Sprayzando todo mundo, assim Eu acho que ele fala alguma coisa de corona, assim Parece muito teatro de escola, isso Fazer uma piada de Ah, eu vim com álcool Não tem imagens nem de... Tem imagens, é Eu queria mostrar pra vocês porque é muito bonito, assim A... Ó A caixa do... Esse é o primeiro É bem... Esse é daquelas fotos que rola, às vezes, na internet Que a galera fica falando que é o live action Ou não tem nada a ver? É possível Porque tem muita gente que confunde, assim Porque tem umas fotos da... Da produção É... Que parece muito que é um filme, né Porque é bem produzido, assim Com efeitos e tal É... E o que... Quando você vai ver, né Porque tem alguns trechos dessa peça No... No YouTube É... É uma... É... É... Você tem que ter um nível de distanciamento De entender que aquilo é uma peça de teatro, né Porque... Uma coisa que a gente fala Quando a gente vê Adaptações de... De... Anime pra filme, né É o quanto, geralmente, as pessoas parecem Que estão fazendo um cosplay, né Tipo... Não parece que é o personagem Parece que é alguém Fazendo cosplay do personagem E... Nesse caso É muito isso É tipo... É muito um cosplay, assim E às vezes nem um cosplay muito bom Mas você tem que... É... 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 Considerar que você não tá vendo aquilo É... A experiência original, pelo menos, né Porque na... Na filmagem você tem uns closes Você vê os personagens bem de perto, assim Mas a... A... A experiência original é você na plateia, né Vendo aquela peça ali A uma certa distância Então, nesse sentido Funciona melhor E... Uma coisa que eu fiquei interessado em ver Como seria feito É que... É como que eles iriam adaptar É... As coisas da história, né Porque é uma história É... Complicada de... De... De mostrar e de... E de... Contar numa... Num palco, né Assim... É... Olha o vídeo aqui Porque é muito poderzinho É muito efeito especial, né É muito... É muito personagem, né Então, uma coisa que eu... Que eu gostei de ver Foram... É... E... Que me surpreendeu, né E me... É... Me deixou feliz ao longo do... Do... Da peça Foi ver eles... As soluções que eles... Eles encontram pra isso E são soluções muito... É... Muito criativas E muito... Até bobas, assim Em certos momentos, né Então... Por exemplo O Sushi acabou de apontar aqui É... Ele tá vendo Um... O livretinho que vem É... O Koema, né O Koema, ele aparece Nas duas formas dele E é o mesmo ator É... Ele aparece mais Na forma humana, né A forma que ele usa Pra se infiltrar No mundo dos humanos Porque o Koema Ele é um... Ele é um bebê, né Ele é um... Ele é um... Um ser... É... Antigo Mas que tem a forma De um bebê E usa chupeta Inclusive Parabéns pro ator do Koema Que faz a peça inteira Com a chupeta na boca E tem que falar pra caralho Com a chupeta na boca E aparece um inferno É... Mas... Na peça ele aparece É... Mais na forma Onde ele se disfarça De um humano adulto mesmo E aí ele parece Um... Um jovem, né Adulto, assim E... Mas de vez em quando Ele aparece como O Koema bebê também E aí como que eles fizeram, né Eles... Ele é o ator Vestido de Koema Com um manto Por cima do corpo E um bonecão de bebê Assim, né Conectado ao pescoço dele Então é como se ele Tivesse uma cabeça gigante E o bebezinho, assim Conectado ao pescoço E ele tem dois palitinhos Que ele usa pra... É... Controlar a mão do Pantoche, assim Então fica por aquele bebezinho Flutuando, assim Na... Na... Na frente E é bem engraçado E aí eles usam muito Projeção de vídeo Eles usam muito efeito sonoro E é tudo muito bem ensaiado O Sushi, ele falou uma vez É... Que viu um... Uma apresentação de Ultraman, né Num evento de... De anime E eu senti que é bem Essa vibe, assim Que é tipo... É... É quase uma dança As cenas de luta Que tem muitas cenas de luta Elas são quase uma dança, né Tudo muito bem coreografado, assim É... Você vê que os personagens... Os atores, eles nem chegam perto De encostar fisicamente no outro, né Porque... As lutas são muito rápidas Então pra não acontecer acidentes Eles ficam bem... É... Bem longes, assim Mas... É... É... É tudo muito bem feito Muito bem coreografado É... Muito... É... É... Sincronizado com efeitos sonoros Acontecer na tela Com o vídeo que tá sendo projetado Então, por exemplo Pra fazer a super velocidade do He-A Por exemplo É... Eles usam várias técnicas Uma delas é, assim O He-A ele entra por detrás De alguma... De algum objeto do cenário Pra desaparecer E aí vem uma projeção dele É... 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 Passando super rápido na frente É... É... E aí ele aparece de novo De algum canto E aí parece que ele veio pra cá E agora ele tá surgindo daqui E o palco é todo feito Com essas saídas e entradas falsas Pra os personagens poderem sair de um lugar E aparecer no outro É... E usam, por exemplo É... Câmera lenta manual, né Câmera lenta fake Que os personagens Eles ficam em câmera lenta, assim E aí o He-A ele fica Se movendo na... Na velocidade É... Né... Normal E aí parece que ele tá super rápido Ou... Ou então Por exemplo É... Quando eles vão fazer É... O... Tem um... Eles contam... A história ela vai do começo, né Da morte do Yusuke Ele... Ele como fantasma Aquela coisa toda Ele é ressuscitado E até a... O arco dele Enfrentando o... Kurama e o Riei Conhecendo o Kurama e o Riei E tudo mais E ainda tem a história De como o Riei e o Kurama Se conheceram Que foi adaptado num OVA Em 2018 também Mas que já existia no mangá É... Então, por exemplo Quando eles vão fazer O... A adaptação da história Do episódio 3, por exemplo Que é o episódio que o Quabra Ele tem que ajudar os amigos dele Ele não pode brigar, né E... Ele tem que... Tirar uma nota boa na... Na prova E ele vai... E ele vai... É... Estudar E... As gangues estão atrás dele Pra dar porrada nele É... Eles fazem essa cena De uma forma que eu achei Muito criativa Que é assim O Quabra ele tá sentado No meio do palco Tentando Numa carteira escolar Tentando estudar E literalmente Os membros de gangue Vindo na voadeira Em cima dele Assim E dando porrada E pegando o livro dele E tentando impedir ele De estudar Então, tipo Ele tem esses momentos Adaptados, né De uma forma Mais abstrata Que o teatro Que o teatro Permite fazer Quando na história Do... Que o Ria e o Kurama Se conhecem Por exemplo Eles... Eles ficam amigos Porque eles enfrentam Juntos um monstro Que é o... É... Eu acho que chama Que é um bicho Com várias mãos Assim E ele é muito gigantesco Né Então, pô Como é que eles vão fazer Esse bicho No... No palco Né No teatro E a solução É bem criativa Também Eles... Eles... Quando vai mostrar Esse monstro Eles mostram Só no telão Assim, né Um vídeo Uma projeção De vídeo dele De costas Assim Numa... Uma montagem Até bem tosquinha Assim Um photoshop Num bicho De seis braços Assim Mas quando vai ser a luta É... São as mãos deles Gigantes Sendo carregadas Por figurantes Passando no... No cenário Assim Com os braços De... É... Que lembra aquele Tipo o dragão chinês Assim Aqueles... Ah... Que várias pessoas carregam Assim Tipo um tubo Passando Assim E aí acontece a luta Assim, né Então eles fazem É... É... As soluções, né Pros momentos do... Mais... Mais... Complicados, né Narrativos Assim Foi o que mais me... Me encantou Assim Eu achei muito legal E os atores Também são muito legais Assim Eu achei É... As escolhas Muito acertadas Principalmente O Yusuke E o Koabra Os dois São muito carismáticos E é interessante ver Porque É... Yui Hokusho Ao contrário De outras séries É... Por exemplo Se você pega Sei lá Jojo, né Jojo Ele não nasceu Com uma adaptação Em anime Definitiva, né Até ter essa adaptação Que agora é a... Tá sendo levada, né Pra todos os... Os arcos E tudo mais Onde você tem um cara Que faz a voz Do... Do Dio Você tem um cara Que fez a voz Do... Do... Sei lá Do Jonathan Sei lá, sabe Tipo, é... Tá meio estabelecido, né Esses são os caras Que fazem essas vozes Você teve outros Vários dubladores do Dio Ao longo dos anos Pro jogo Pros OVAs E outras coisas assim E no Yu 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 esses caras estiverem vivos, ou se as vozes deles não estiverem muito diferentes, são eles que vão fazer esses personagens, né? Tipo, nunca vai haver outros dubladores que vão substituir eles enquanto eles estiverem vivos. Tanto que, por exemplo, o cara que faz o Yusuke, né, que é o Nozomi Sasaki, ele... A voz dele hoje em dia é muito diferente, muito diferente. Mas no jogo de celular tá lá ele, fazendo a voz, gritando Legan ainda. Ele ainda tá trabalhando com o Yusuke. O cara privatizou a voz do... Total, assim, total. Então, é muito interessante ver outros atores, né? Outros atores completamente diferentes trazendo aí uma visão própria deles, desse personagem, mas ao mesmo tempo você vê que claramente prestando homenagem aos atores originais. Então, por exemplo, o cara que faz o Quabra, ele tá claramente invocando ali o dublador original, né? O Shigeru Chiba. O dublador do Hiei, ele tá muito claramente fazendo os trejeitos da voz original ali, tentando trazer um pouco da... do jeito que o Nobuyuki Hieiama fala e tal. E... ao mesmo tempo, por exemplo, o Kurama já é muito diferente, né? Porque no original o Kurama é dublado por uma mulher, e aqui é um cara, né? Um ator, um homem fazendo ele mesmo. E aí o cara, ele aproveitou pra dar um pouco um ar diferente pro Kurama, que eu achei interessante também, achei que agregou pro personagem uma interpretação, um Kurama diferente, assim, um Kurama que na forma humana dele, ele às vezes lembra até um pouco mais o próprio Kurama Yoko mesmo. Então, gostei muito dos quatro, assim, o elenco de apoio também tá bem legal, o Koema é muito bom, a Botan é muito boa, a Keiko, tipo, vem dois discos, né? O primeiro disco é a peça em si, que são, tipo, duas horas, e o outro disco são mais, tipo, duas horas de extras, né? E tem um extra que são os atores se apresentando, né? E falando da do personagem, aquela coisa toda. E eu não entendi muito bem, mas quando a Keiko vai se apresentar, ela fala que o Yuho Kusho é o anime favorito do pai dela. E aí o... Ai, caralho. Já bateu aquela idade, assim, envelhecer automaticamente mais alguns anos. É... Então, é... É muito legal, assim, e eu espero que eles continuem fazendo as adaptações, porque... Putz, eu fico pensando, até no segundo, né? Já tem muito mais coisa absurda que eu não sei como eles vão fazer. Uau, as armadilhas do castelo, os monstros do... do castelo do Suzaku, o Toguro, por exemplo. Eu sei que no 2 já tem o Toguro, porque ele tá na capa. Mas, porra, será que eles... Como é que eles vão fazer o Toguro musculoso? Ou se eles vão fazer o Toguro musculoso? E o irmão dele lá, que fica nas costinhas? Pois é, né? Será que vai ter um cara montado ali na... Vai ser um fantaxinho? Vai ser um fantaxinho. Vai ser um bonecão, né? É, pois é. Então... É... Muito curioso pra ver como que eles vão resolver muitos dos... dos... desses problemas. E, assim, de novo, eu acho que talvez ver, por exemplo, quando... Eu já tinha visto uns trechos antes, né? É... Que o... No YouTube você consegue ver uns pedaços da peça e... Especialmente da abertura que é uma... É meio que uma montagem musical com a música de abertura. É como se eles estivessem, tipo, recriando uma abertura, assim, do anime, sei lá. É... E ele... E eu pensei, nossa, né? Sei lá, talvez é meio tosquinho, né? Meio cosplay. Mas quando você vê a peça inteira, né? Você vê duas horas dessa parada e o quanto de luta que tem e o quanto de coreografia e o quanto que os caras estão se jogando no chão pra caralho e gritando e dá um momento de luta coreografada, assim, e os caras caem no chão e aí o Goki ele rasga a camisa não sei quantas vezes. Ele tem umas... umas cinco camisas que ele rasga ao longo dessa peça e você vê o suor os caras escorrendo de suor, assim e você respeita muito, sabe? Tipo, nossa, é... É engraçado porque a última luta que tem, né? É a luta do Yusuke contra o Riei e aí quando vai ter o Curtain Call, né? Os atores na... É... Agradecendo lá, né? Não deu tempo do ator do Riei descansar e ele tá suadaço, assim. Ele tá tipo, nossa, ele tá pingando de suor na... na luta... Nessa apresentação final que eles têm. Então, tipo, os caras se esforçam muito e é muito bem ensaiado, muito bem coreografado. Sim. É uma produção muito legal. As perucas também são bonitas demais, cara. É, tipo, eu acho que pra um filme seria tosco, sabe? Mas quando você vê pra uma peça de teatro, assim... Inclusive, eu fico pensando como é que eles vão fazer pro... pro filme mesmo, né? Ou a série, né? Eu não sei o que eles vão fazer. Acho que é um filme que a Netflix vai fazer. É, eu não lembro agora também. É filme, eu acho. É filme. Acho que é filme, é. Mas é um musical ou é só fala? Eu já... Eu pensei, o Lodi vai participar, né? Eu preciso garantir pra ele que não é um musical, Lodi. Eu sei que você não gosta. Mas não é um musical. É, assim, ele tem momentos onde, tipo, ah, tem uma... A gente quer fazer uma cena, uma montagem, assim, de muita coisa acontecendo junto e tal. Por exemplo, o pedaço que eu vi do 2, né? Abre com o Koema e a Genkai conversando e a Genkai tá puta porque eles não vão contar o pedaço do torneio da Genkai que acontece, um arco que acontece entre o final dessa parte 1 e o arco principal da parte 2 que é o castelo do Suzaku. E eles, tipo, pô, mas não vai contar o arco do torneio da Genkai? E aí eles fazem um momento com uma música, né? E acontecem as lutas e fazem uma versão super resumida do que acontece no torneio da Genkai, assim. Mas não é os personagens cantando, não tem ninguém cantando, né? É só... É... É... Diálogo mesmo. E... E luta. E porradinha. As porradinhas que parecem mais dança às vezes, né? Então... Pô, mas é legal. Parece ser uma peça interessante pra você assistir, assim, tá ligado? Tipo, pra relembrar, ter uns momentos de nostalgia, ver o esforço. Manter a obra, principalmente, ainda viva, né? Acho que isso é uma das palavras mais importantes, sim. Eu achei fofo. Eu achei fofo que eles agradecem o... No final, eles agradecem o Togashi, eles agradecem todo mundo que trabalhou no anime, no mangá. É que, né... Legal. É... Influenciou eles também e tal. É... Eu curto muito essa cultura de fazer peças de teatro de anime, assim, tá ligado? Pois é. Eu não sabia... Eu sabia que existia, né? E depois eu fui vendo que, tipo, esses atores que fazem... Que fizeram essa peça, pô, é a galera que faz aí a peça de ato do Bleach, que faz a peça de teatro do... Nossa, a Thalissa ama o Bleach. Ela não para de falar pra mim que a gente vai ver um dia ainda a peça do Bleach. Eu assisti, eu assisti. É da hora, é da hora. É da hora. É da hora. É da hora. Eu boto fé. Então, tipo, é porque eles pegam muito... Quando eles vão fazer o... Os filmes fica esquisito, né? Mas quando eles fazem peça, eles tiram muito da tradição de teatro japonês mesmo, né? É... Então, eles... Por exemplo, eu não assisti a peça de Naruto, mas o figurino das peças de Naruto é muito bonito, cara. Eles pegam as roupas e dão uma exagerada de textura, de detalhe, não sei o quê. Bem pra ser teatro tradicional japonês, assim. Então, porra, eu acho muito mais da hora do que fazer filme, assim. Fazer uma peça de teatro pra eles pegarem esse lado cultural mais forte, assim, sabe? Sim. E tem a... Tem esse... Eu acho que o... Essa abstração, né? Porque eu acho que o problema do filme de anime é que tem muito da linguagem de anime e de mangá que é difícil traduzir, né? Pra live action. E no teatro, você tem essa abstração do cenário e da ação. E aí você consegue aceitar muito mais certas coisas, né? Que num filme seria mais difícil de aceitar, né? E falando disso que eu tava falando deles agradeceram o Togashi, né? Tem um... Tem um... A cena, né? Que o Yusuke, ele tá... É... Fazendo palhaçada pra criança, né? A criança que ele salva de ser atropelada e tal. Tem um momento que ele tá fazendo palhaçada pra ela. E no anime, ele... Ele põe a... A bola que a criança tava brincando dentro da calça, assim. E aí ele fica com... Um sacão, assim. Ele fica dançando, esquisito. E aqui, ele... Ele faz isso, né? E depois ele... Ele... Começa a dar uns mangá pra criança. Tipo, ah, tem uns mangá aqui. Toma pra você. E aí ele dá um mangá de Yu-Hokushu pra criança. Só que atrás tem um mangá de Hunter x Hunter, né? E aí a criança, ela pega o do Hunter x Hunter e prefere. E ele fica puto. Não, calma aí, peraí. O Yu-Yu que é melhor. E a criança, não. Ela fica querendo mostrar o mangá de Hunter x Hunter, assim. E ele, não, não. E tem uns momentos engraçados, assim. Que massa. Eu achei muito legal. Eu achei muito divertido. Os atores são muito legais. E... Curioso pra ver como que vai ser aí as futuras. E... É, tem duas perguntas que eu quero fazer. A primeira é quando que o André vai ripar pra colocar isso na internet? E a segunda é quando que o Tengu vai legendar isso aí pra gente? É, o Redclama pela ripagem aí, Dudu. Então, isso que é foda. Porque, olha só, eu, eu... Desde que isso lançou, né? Desde que o Blu-ray lançou, eu tô procurando, né? E talvez seja só eu que não sei onde procurar. Porque eu procurei em sites mais... É... Focados em público americano, né? Coisas que o público americano quer baixar, né? Então, talvez, exista um torrent desses discos ripados num tracker japonês, não sei, sabe? É... Mas eu nunca achei. Nunca achei pra baixar. E... Talvez seja eu, né? A pessoa providenciar isso pra internet, né? Pô, André, eu... Pô... Acho que você tem que assumir essa missão aí, cara. O foda é que eu não tenho o drive de Blu-ray no PC, né? Eu teria que comprar, né? Ah, tem que comprar. Não, não. Peraí, peraí. Como eu sou o cara agiota que tá aqui, eu tenho que falar isso. Se você tá querendo isso, vamos começar com uma meta de sub pra comprar o drive. Isso, isso, isso. E depois, uma meta de sub pra só os subs terem acesso a essa ripagem aí. Putz, aí sim. Caralho, ó. Aí sim, né? Pô, a gente tem que saber capitalizar as coisas. Caralho, o discurso. Aí o Lodge deu a leitura. Deu a leitura demais, assim. Deu a leitura demais, né? Pô, se quer me fazer rir... Sensacional. Pois é, exato. Se você quer rir, tem que me fazer rir. E a legenda, né? Uma meta a mais ainda, né? Porque, pô... Ainda nem se trabalhei. Duas horas de... É, você acha que é barato o japonês e o português fazer legenda? Ah, tá de sacanagem. Ah, o Rajime falou assim, ah, o Nia e tal. Eu procurei no Nia, procurei no... Nesses tracks de anime, de coisa... Olha, e se você não conseguiu achar, cara, isso na internet, você realmente tá com uma parada muito preciosa, porque, beleza, você pode achar aí versão em inglês, entendeu? Mas você não vai achar com a legenda do Tengu em português. Isso, ó. Isso, exatamente. É isso, né? É o pedigree, né? Tem que ter o pedigree. Tem que ter o pedigree. Eu, se fosse você, já pensava nessa meta aí, cara. Mas olha só, o Trainer Tomás, o Silêncio André sobre live action de Yu Yu é ensurdecedor, mas não tem nada ainda, né? Acho que saíram umas fotos que diziam que era da produção, mas não dava pra ter nenhuma opinião ali ainda. Porra, o Gemada já deu. O Gemada começou já, o Gemada já começou, tá? Olha aí. Porra. Cumprindo o seu papel aí, tá? Legenda e equipe Tengu Maníacos. É. Eu diria mais, seria legal colocar o nome dos subs de agradecimento no final subindo como crédito, assim. Isso, porra. Ó, tá vendo? Porra. Pra onde vai os níveis, vai aumentando. É. Corretíssimo, corretíssimo. Teatrinho do Yu Yu.